A semelhança é total, sinceramente. Guardado as proporções, acho que o Dedé é muito melhor do que o Divan, por exemplo. Mas é um jogador que tem semelhanças parecidas, até no porte físico, vigor físico, sai a caça, destrói, aí tem o Renato ou o Rodolfo, que é um jogador que fica mais na sobra. Tem o Felipe e o Juninho, que são remanescentes daquele grupo. Tem o Newton, como se fosse o Nasa, um jogador que só sai para destruir. Enfim, eu vejo bastante semelhança, vejo muito do meu futebol no Diego Souza, ou vice-versa. Tem o Alexandro, que é jogador de área, como era o Evahir. A qualidade dos dois é muito parecida. Acho que a diferença total é que o Vasco hoje tem um lateral direito. Na época, a gente não tinha.